O que é a palavra do senhor segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior? Pode dispensar aí, presidente. Dispensada a leitura da ata. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não há expediente. Então vamos para o momento de apresentação de matérias. Está inscrita a deputada Leda Borges para apresentar matérias. Presidente, boa tarde, nobres pares. Eu quero apresentar um projeto de lei, senhor presidente, que declara como bem patrimonial e cultural de Goiás, o capim colonião, que é um capim que se encontra na minha região e faz trabalhos maravilhosos. E um segundo projeto de lei, senhor presidente, que institui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás a festa do capim realizada no município de Novo Gama. É o que tinha a apresentar, senhor presidente. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Deputado Henrique César, para apresentação de matérias. Boa tarde, presidente, deputado Henrique, ao Álvaro, que está aí ao seu lado, a todos os nobres pares, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, apenas para apresentar um projeto que declara como dignidade pública a associação CMA, ali da cidade de Caturay. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Para apresentar matérias, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados. Cumprimento também as deputadas presentes, participando de forma remota. Presidente, eu queria apresentar um requerimento. Precisamos aqui replicar aquele trabalho que fizemos durante a CPI da Enel, levantando junto à Agência Goiânia de Regulação o número de multas que a Enel recebeu nesses últimos dois anos, após o nosso trabalho da CPI e também o número de reclamações dos usuários junto à AGR. Eu não sei se V. Exª lembra, mas durante o trabalho que executamos de forma brilhante na CPI da Enel, descobrimos que a AGR tinha apenas 12 fiscais naquela época para poder fiscalizar a Enel. E de lá para cá, presidente, a informação que eu recebi é que o negócio piorou. Nem 12 não tem mais. Então, hoje, a Enel praticamente não conta com fiscalização nenhuma. Queremos saber o número de multas aplicadas e o número de reclamações dos consumidores contra essa famigerada empresa que continua prestando um péssimo serviço para o povo goiano. Obrigado, presidente. Obrigado. Para apresentar a matéria, o deputado Antônio Gomidi. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um requerimento hoje, senhor presidente, uma moção de solidariedade, a Associação de Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Isso em defesa da manutenção dos 240 mil hectares do parque. Esse parque, senhor presidente, localizado ali no município de Aldo, Paraíso, Cavalcante, Nova Roma, Teresina de Goiás, São João da Aliança. Importante que essa casa se pronuncie e possamos fazer essa moção de solidariedade para a manutenção da área do Parque da Chapada. Obrigado, deputado. Para apresentar a matéria, o deputado Cairo Salim. Senhor presidente, meu amigo deputado Henrique Arantes, deputado Álvaro, senhoras e senhores goianos que nos assistem pela TV Alego, eu apresento nessa tarde um projeto de lei para proibir, senhor presidente, a utilização de verba pública no estado de Goiás em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Nós sabemos que a pedofilia está aí, nós não podemos tampar os nossos olhos quanto a isso, é importante que o estado haja. Parabéns, deputado. Mais alguém? Deputado Cláudio Meirelles, para apresentação de matérias. Meu presidente, eu estou apresentando uma PEC extinguindo a contribuição da Previdência aos aposentados, servidores aposentados do estado de Goiás. Essa PEC, caso seja aprovada, significa que os aposentados não vão mais contribuir com a Previdência voltando ao estado antigo. Não como o governo Cairo estabeleceu, que é uma penalidade àqueles que sempre contribuíram ao estado. Não justifica contribuir depois que aposentam. Essa é a minha proposta. Certamente, deputado, recebido sua manifestação. Tem mais alguém específico para apresentar? Deputado Álvaro Guimarães, para devolução de matérias. Senhor presidente, para devolver processos apreciados pelas comissões de serviços e obras públicas, comissão mista, comissão executiva. E pedir, V. Exª, que inclua na ordem do dia, nesta tarde de hoje. Certamente. Recebido e vamos incluir na pauta da ordem do dia. O momento da apresentação de matéria se finda, senhores. E vamos para o pequeno expediente. Primeira pessoa inscrita, deputada delegada Adriana Corce. Presidente, exercício, boa tarde a todos os colegas, colega Leda, todos colegas, trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia e todos que nos acompanham. Senhor presidente, caros colegas, quero começar minha fala hoje aqui para fazer um elogio ao projeto de lei apresentado ontem pelo caríssimo presidente da nossa casa, o deputado Lee Sauer, sobre a questão da regulamentação do trabalho das doulas em Goiás. Projeto belíssimo, que garante e protege direitos das mulheres e das crianças recém-nascidas. E que eu com certeza apoio, gostaria de ter tido essa ideia antes. E com certeza apoio, fico feliz de ter este projeto e esta lei no nosso estado. É um orgulho para nós ter uma lei moderna, humanista, que vai garantir o direito das mulheres no seu momento sublime do parto e também dos bebês. Mas eu gostaria aqui de colocar aos colegas uma reflexão e uma preocupação. Hoje, o Jornal Popular traz duas matérias que nos faz preocupar. Uma delas diz que várias escolas e pelo menos dois municípios do estado de Goiás suspenderam as aulas em razão da alta contaminação nas escolas após o retorno da educação presencial. Então, Caldas Novas suspendeu outras cidades, outras escolas em todo o estado, porque no simples ato de retornar à atividade escolar presencial, que nós sabemos da sua importância, nós sabemos como a educação à distância, ela deixa muito a desejar, deixa muito a desejar. Eu tenho colocado isso muito aqui, inclusive pela dificuldade de acesso à internet de qualidade por muitas famílias. Não só em Goiás, como no Brasil. E gostaria muito mesmo, até porque existe um fenômeno acontecendo no Brasil, que é o aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes, sobretudo os abusos sexuais, mas também abusos físicos e psicológicos. Hoje, a violência física já é a primeira causa de morte de crianças de 2 a 9 anos no Brasil. E o fato delas não ter contato com a escola faz com que a denúncia fique praticamente impossível, porque a escola é o grande fator de revelação, de percepção das violências. Então, para mim, que atuo nessa área como delegada, que sempre atuei, a minha área de atuação preferencial, o retorno às aulas seria excelente. Mas, ao mesmo tempo, também, o Popular traz a outra matéria, de que Goiás hoje é um dos lugares de maior contaminação e média móvel de mortes por Covid do mundo. Então, é uma preocupação que a gente tem. E eu quero colocar aqui essa reflexão ao senhor governador, ao senhor secretário de Saúde, ao senhor secretário de Educação, dos quais eu respeito muito. Tanto o secretário de Saúde, pessoa capacitada, democrática, que nos ouve, que nos recebe, mesmo eu, deputada de oposição, sempre tratada com muito respeito. Tenho muitos pleitos atendidos. Secretário de Educação, da mesma forma, nos recebe. No entanto, essa preocupação tem que estar presente. Crianças e adolescentes não foram vacinados aqui no Brasil, infelizmente. Em muitos outros países já estão sendo adolescentes, né? Estados Unidos, adolescentes todos vacinados. E, por outro lado, os trabalhadores e trabalhadoras na educação, uma grande parte não recebeu a segunda dose. Então, eu coloco aqui, não é crítica, não é cobrança, é uma reflexão, por amor, à vida das pessoas. Como filha de professores, como mãe, é a preocupação com a vida. Seja de trabalhadores e trabalhadoras na educação e suas famílias, seja dos estudantes e suas famílias. Que haja uma observação destes números. Porque, você veja, adultos, muitas vezes, não seguem os protocolos. Imagina crianças, adolescentes, às vezes, não vão seguir. E a experiência está aí mostrando, com poucos dias de retorno, várias escolas, inclusive particulares, públicas, cidades inteiras, como Caldas Novas, suspendendo as aulas devido à alta contaminação por Covid-19, que matou, somente de ontem para hoje, 136 pessoas em Goiás. Uma... Obrigada. Convido para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima, pelo Solidariedade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, sociedade. Acompanhando pela TV Assembleia e também pelas redes sociais. De volta aqui ao Parlamento, de volta à tribuna. Presidente, eu queria aqui provocar uma reflexão, na tarde de hoje, sobre a situação econômica, deputado Henrique Arantes, aqui do Estado de Goiás. Nós sabemos o tanto que a economia é importante. O tanto que a economia, na verdade, ela é essencial para a sobrevivência. De qualquer sociedade. Porém, Goiás hoje está vivendo um momento muito atípico. Goiás vinha, e aí independente de questão de governos anteriores. Já falei para vossas excelências, e a sociedade conhece meu trabalho político, tem quatro anos e meio que eu estou atuando como vereador e deputado. Não venho do ninho dos tucanos, nunca fui aliado do ex-governador Marconi Perillo, Zé Eliton, Alcides, Iris Rezende, enfim. Mas, somos obrigados a admitir aqui, deputado Gomide, que Goiás deu um salto econômico nas últimas duas, três décadas, e se configurou como a oitava economia do país agora, recentemente. Quatro, cinco anos atrás, Goiás estava ocupando a oitava economia do país. Tudo que era produzido aqui, o PIB, Produto Interno Bruto de Goiás, estava entre os oito maiores estados do país, agora, quatro, cinco anos atrás. E, recentemente, foram divulgados dados preocupantes da economia de Goiás. O IBGE divulgou, recentemente, que Goiás foi o único estado que não cresceu durante a pandemia, economicamente, que retrocedeu nos números da economia, quando diz respeito à questão da atividade industrial. Aquilo que a indústria está produzindo, chegada de novas empresas, de novas indústrias, enfim. Aqui em Goiás, infelizmente, tem mais empresas fechando do que abrindo. Olha só, muito mais empresas fechando do que abrindo. O ambiente regulatório de Goiás está entre os piores do Brasil. O ICMS de Goiás está entre os maiores do Brasil em relação a vários produtos. Carga tributária elevada, ambiente regulatório e econômico complicado para as empresas. E aí eu vejo deputados da base aliada do governador, eu vejo a própria secretária de Economia, Cristiane Schmidt, comemorando os números da economia de Goiás nos últimos anos, o próprio governador, divulgando o estado, fazendo um marketing, deputados, como se Goiás fosse um estado que estivesse avançando. E infelizmente não é essa a realidade. Infelizmente não está. Sob o ponto de vista da economia, Goiás está retrocedendo. E não sou eu que estou dizendo. Então não adianta vir aqui e falar que é algo de perseguição de um deputado da oposição. Goiás está retrocedendo na economia. Foi o oitavo maior estado do Brasil em relação aos números de economia, PIB, atividade industrial, expansão econômica, chegada de novos setores. Mas isso foi. Olha o termo que eu estou usando aqui realmente no passado, porque de dois anos e meio para cá, durante a gestão Ronaldo Caiado, infelizmente Goiás andou para trás. Patinou, deputado Humberto Teófilo, patinou. Em muitos aspectos. E na economia, Goiás está andando para trás. Então, é lamentável saber que a nossa região metropolitana está abandonada. E eu falo aqui porque essa é a minha base, é a região que me elegeu como deputado estadual. Aqui, infelizmente, nós não tivemos novidade nenhuma. Qual é a grande novidade? Qual é a grande novidade da região metropolitana, deputados? Nesses dois anos e meio. Inclusive, eu solicitei aqui informações dos investimentos que foram feitos pelo governo de Goiás na região metropolitana, onde a metade da população do estado de Goiás mora. Metade da população do estado mora. E o governo não teve até hoje a hombridade de mandar para mim aqui os números de investimentos que foram feitos aqui na região metropolitana. Então, eu queria chamar a atenção aqui dos pares, dos deputados, deputadas, da sociedade, sobre essa calamidade que virou realmente a região metropolitana e outras regiões do estado também no aspecto da economia, do desenvolvimento econômico. Aqui não tem perseguição de deputado da oposição. Nós estamos trabalhando com números. Infelizmente, de acordo com o IBGE, infelizmente, Goiás foi o único estado que não cresceu nos últimos dois anos e meio na sua economia. Pelo contrário, foi perder investimentos, empresas fecharem e retroceder aí os números de atividade industrial. Isso é preocupante. Tem a ver com a geração de emprego, tem a ver com a renda per capita, com a renda familiar, tem a ver com o desenvolvimento regional e tem a ver com o crescimento do PIB também. Vergonhoso o perfil do governo Caiada em relação à economia. Nota zero. E vamos continuar criticando aqui. Assumindo a presidência, eu passo a palavra para o deputado Henrique Arantes, para o pequeno expediente. Cinco minutos, presidente. Cinco minutos. Meu caro vice-presidente. Obrigado, Álvaro. Eu agradeço. Eu estou procurando ele para lá. Eu vim para cá porque eu vou usar o painel ali. Eu queria cumprimentar a todos e parabenizar o Gomide pela manifestação da apresentação de matérias, onde apresentem uma moção de apoio ao Parque da Chapada dos Viadeiros. Eu também vi com muita preocupação o projeto de lei que visa reduzir o tamanho do parque. O projeto de lei, na verdade, ele caça o decreto que foi feito pelo presidente Temer em 2017, ampliando o tamanho do parque em quase cinco vezes o tamanho que ele era. Então, se o projeto for aprovado, ele vai retrair e voltar o tamanho antigo, que era antes de 2017. E eu queria que colocasse aí, por favor, no painel, Geda, o primeiro mapa, que é o mapa de Goiás com os parques nacionais que tem no nosso estado. Para vocês verem, nós temos a Chapada dos Viadeiros e a Chapada dos Guimarães, que fica ali na região de Jatai, região sudoeste do estado, e nós temos a região nordeste do estado. Somente dois parques que ocupam uma fração muito pequena do nosso estado. E esses parques não são uma ameaça para o agronegócio. Há como subsistir, há como trabalhar em conjunto. A nossa produção agrícola é grande. E esse parque não vem para poder derrubar a nossa produção. Olha lá. Em amarelo, lá em cima, está o parque da Chapada. Isso antes é o tamanho que o projeto de lei propõe ele ficar. Ele estava maior hoje. E ali no sudoeste, no extremo sudoeste, nós temos a Chapada dos Guimarães. E somente esses dois pedaços do território goiano são parques nacionais. Agora, coloca outra imagem, por favor. Eu trouxe para fazer um comparativo com a França, um país europeu. E nós temos aqui a imagem com os parques nacionais na França. Esses pedaços aí que estão em verde são parques nacionais no país da França. O território é muito maior, abrange por volta de 20%, 25% do território francês é composto por parques nacionais. E em Goiás, eu tenho certeza absoluta que é por volta de 5% ou até menos seria o tamanho dos parques nacionais aqui no nosso estado. É claro que aí também na França, há parques que você pode fazer o manejo sustentável. Aqui em Goiás também, na Chapada, você pode explorar o ecoturismo. Então, eu gostaria de dizer que é com muito lamento que eu vejo esse projeto. Espero que ele não prospere, porque o nosso parque já não é tão grande. Nós temos poucas áreas que têm preservação com mata nativa. Nós temos poucas áreas que são preservadas de fato no nosso estado. E se o projeto for aprovado, vai reduzir bastante o tamanho do parque nacional. Eu, como defensor do meio ambiente, também acho que é importante dizer, mais uma vez, que a gente não busca uma briga com o agronegócio, muito pelo contrário, que o PIB goiano, a base dele é o agronegócio, o agronegócio não está sendo colocado em xeque por conta do parque nacional. Muito pelo contrário. As áreas de produção massiva do estado são em outras áreas e elas também não chocam com as áreas ambientais. E as leis ambientais que reservam também áreas de proteção dentro das fazendas estão sempre sendo respeitadas pelos fazendeiros. Eles só aprovam seus projetos e as áreas ali são mantidas como preservação. Então, há como coexistir, há como trabalhar em harmonia, em convívio e você ter um parque de qualidade, você ter um parque legal e que também traz proveito para o estado. O turismo no parque, nos últimos anos, cresceu por volta de 10% a 20% cada ano. A cada ano. Se o ano passado foi mil pessoas, esse ano foi mil e cem. No ano que vem, mais. Então, está crescendo. E como cresce, vai ter pousadas, vai ter guias turísticos, essas pessoas gastam em restaurantes, essas pessoas visitam o nosso estado. E este parque em quesito, que esta lei federal busca praticamente destruí-lo, reduzir a um quinto do seu tamanho, este parque em específico, ele foi eleito por viajantes do mundo inteiro, entre os mais bonitos do mundo. entre os mais bonitos do mundo. E tem entre os 20 mais bonitos do mundo. Então, nós precisamos, sim, preservar esse parque. E eu peço aqui aos deputados federais de Goiás que rejeitem esse projeto. Eu acho que seria um retrocesso muito grande o parque diminuir o seu tamanho para quase um quinto do que era antes. O deputado Humberto Teófilo. O deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Todos os colegas que estão aqui de forma remota e também presencial. Hoje, eu vim aqui à tribuna para rebater um discurso que foi proferido ontem que me chamou até a atenção do prefeito de Paraúna, Paulinho do Lusitana. E antes de rebater o discurso dele, que eu achei um ataque não só à minha pessoa, como à casa, quero esclarecer que ontem eu fui na cidade de Paraúna averiguar uma denúncia relacionada ao direcionamento de casas populares que o governo iniciou e teve como projeto piloto à cidade. 50 lotes mais 50 casas mais 50 de cadastro de reserva. Pois bem, fui até a cidade, conversei com as famílias que não foram beneficiadas, que preenchem os requisitos legais previstos nas normas da AGEAB. E foi assim que nós descobrimos que uma assessora de um vereador tinha sido beneficiada com uma casa popular. Pois bem, me dirigi até a Câmara Municipal e lá nós indagamos, encontramos o vereador, encontramos a assessora, indagamos como é exercendo a minha fiscalização com todos aqui, já conhece, já sabe do meu estilo, do meu perfil, quer fiscalizar. Foi aí que nós indagamos a assessora do vereador, e ela, de forma bem clara, confirmou que havia comprado uma moto bis 2020. E assim, detectou-se um direcionamento em relação a algumas casas populares. Olha, qual é que o prefeito Paulinho do Lusitano ontem, de forma inesperada, subiu, foi na Câmara Municipal, subiu na tribuna, na Câmara, acho que ele imaginou ele sendo um vereador, e me chamou de moleque, me chamou de canalha, desonesto, mau caráter. Prefeito Paulinho, primeiro eu quero dizer para o senhor, o senhor tem que respeitar, porque o senhor não conhece a minha história, o meu trabalho, não só da minha vida acadêmica, como da minha atividade policial, para eu ter meus 22.252 votos. Quero dizer, prefeito Paulinho, que eu nunca direcionei casa popular, não, e se quem é desonesto é o senhor, Paulinho, o senhor que é desonesto, e quem direciona casa popular, além de desonesto, é vagabundo, que lá nós temos famílias que estão precisando de casas populares, e se eu vim subir à tribuna da Câmara Municipal, e vim fazer esses ataques, disse que eu fiz terrorismo psicológico, com a servidora, que está lá filmado, disse que eu invadi espaço público, ora, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, é espaço que todos podem ir adentrar, disse também que eu cultuo o abuso de poder, e que eu desrespeitei a cidade toda. Olha só, o que de mensagens que eu recebi de pessoas de Paraúna apoiando, muito mais do que algumas críticas, críticas faz parte, vocês não gostou da conduta, mas muito mais. Então, Paulinho, prefeito de Paraúna, o senhor tem que medir as palavras, sempre trabalhei de forma honesta, procuro errar, menos, errar faz parte, mas nós somos lá para fiscalizar esse direcionamento. e vimos que pessoas ganham casa, moram nos Estados Unidos, tem outro imóvel, é assessora de um vereador que tem um celular de última geração, recentemente comprou uma Honda Biz, e vimos que outras famílias que não têm recursos e não foram contempladas. Então, venho aqui rebater o que o prefeito disse, e não se tem nenhum nome dele no vídeo, não sei o que foi que ele se sentiu aí constrangido, às vezes a carapuça serviu, a carapuça serviu, que eu vi de nenhum momento se ter o prefeito. Então, que fica aqui o meu registro, minha indignação que esses ataques de baixo calão que o prefeito fez na Câmara dos Vereadores. Vi que ele estava muito exaltado, mas nós temos que medir as palavras, prefeito Parauna, temos que medir. Então, desonesto ao senhor, que escolhe quem vai ganhar a casa, e vamos respeitar as famílias que estão de baixa renda, que são necessitadas e precisam. Que fica aqui o meu repúdio flagrante neles. Para o pequeno expediente, deputado Lissau Vieira. Boa tarde, senhores deputados que estão aqui presencial e também deputados que estão online pela sessão remota, todos os telespectadores da TV ALEGO. Deputado Humberto Teófilo, eu fiz um propósito comigo de não entrar nessa pauta e nessa polêmica, mas Vossa Excelência excedeu todos os limites. Os limites da ética, os limites de poder debater e fiscalizar com coerência. O que Vossa Excelência fez ontem, eu tenho representatividade e legitimidade para falar sobre o Paraúna. Eu tive 2.008 votos, lá os 40% dos votos daquela cidade. Conheço cada canto daquele município e conheço a índole e o caráter do prefeito Paulinho do Lusitana. É um homem que não é de família política, como Vossa Excelência é. é um homem que tem caráter e trabalho nas veias e foi reeleito com 87% dos votos. Isso prova a competência dele. Transformou aquela cidade de forma que foi a primeira cidade do Estado de Goiás que apresentou toda a documentação para a Geab e já está pronta as casas. Então, pense bem antes de falar que ele é desonesto. eu defendo os meus companheiros e os meus amigos e conheço o caráter daquele homem e se você for lá naquela cidade você vai ver quem que é e qual a história do Paulinho prefeito de Paraúna. Nunca dependeu de política para nada. Ele é empresário, homem sério e trabalhador. O sistema da Geab é o sistema mais claro que tem na questão dos sorteios das casas. e o próprio prefeito Paulo do Lusitana no sábado falou com o governador Ronaldo Caiado lá em Rio Verde e falou olha governador esse sistema é um sistema que dá certo para município grande e nós que fomos a primeira cidade fomos agraciados em ser a primeira cidade a ser contemplada nós estamos passando por um problema porque lá no nosso município nós conhecemos cada cidadão cada pessoa que necessita e o senhor precisa usar melhor as informações que a assistência social tem para corrigir para os próximos municípios quando se sorteia deputado não sou eu que faço não é o senhor e não é o prefeito o sorteio foi feito público com a presença do Ministério Público inclusive tinha mais de 700 pessoas concorrendo 50 foram sorteadas e mais 50 ficaram no cadastro de reserva o senhor sabe porque que tem cadastro de reserva o senhor que fala que é delegado o cadastro de reserva ele é para se tiver alguém que foi cometido em justiça e já tinha sido detectado isso pelo próprio prefeito e pelos vereadores a Giab vai fazer mais um rastreio vai tirar essas pessoas e colocar outras que estão no cadastro de reserva agora infelizmente não tem casa para 700 pessoas e não é porque eu não quero não é porque o senhor não quer é porque não tem condições a cidade foi contemplada com 50 casas e o senhor vai lá desrespeitar os vereadores invadir eu fiquei sabendo que o senhor invadir até o banheiro da Câmara Municipal para pegar para falar com a mulher isso é muito feio deputado vossa excelência poderia ter ido lá conversar com o prefeito primeiro levar uma sugestão para ele como ele fez com o governador o prefeito levou a sugestão até o governador para melhorar o sistema de sorteio ou mudar esse sistema que volta a falar é um sistema transparente e auditado pelo Ministério Público se vossa excelência chegasse lá na prefeitura pode ter certeza que com a educação que o prefeito e a sua equipe tem ia te receber como a maior da educação e ia acatar as suas sugestões agora ir lá fazer tudo que o senhor fez não tem o aval nem meu muito menos da população de Paraúna que é um povo honesto sério trabalhador e que infelizmente alguns não conseguiram mesmo a sua casa mas é o sistema de sorteio é o que nós temos agora chamar um homem que dedicou a sua vida pela cidade e que está fazendo um trabalho diferenciado como um dos melhores prefeitos do Brasil e é só o senhor ver os dados da cidade de Paraúna com relação a transparência a controle com o dinheiro público o senhor vai ver que a cidade de Paraúna é primeiro lugar no estado de Goiás aí nós não podemos aceitar e pode ter certeza o prefeito Paulinho dá aula de honestidade para o senhor muito obrigado deputado ministros desse parlamento para cuidar das pessoas para fiscalizar o governo mas sempre com respeito com decência e com espírito público qualquer deputado aqui pode entrar em Câmara Municipal aliás qualquer cidadão goiano pode adentrar desde que com respeito devidamente trajado ele pode sim adentrar em qualquer órgão público agora ele porque tem um mandato de deputado ou porque exerce a função de delegado que é uma função nobre passou por um concurso público difícil e mais do que isso passou pelo concurso das urnas milhares de pessoas querem exercer o mandato que nós estamos aqui exercendo nós não podemos gente utilizar da fé pública do mandato que o povo goiano nos deu para achincalhar com a moral das pessoas qual é o crime da Maria lá de Paraúna ter sido sorteado para ter uma casa própria porque ela é assessora de um vereador ora senhores sorteio é para isso é para isso que é sorteio para os inimigos serem escolhidos e para os amigos também não é só quem votou no Ronaldo Caiado que tem direito de ganhar a casa não senhores é por isso que essa casa aqui aprovou esse projeto é por isso que eu e o presidente Lissauer estivemos com o prefeito Paulinho do Lusitana nesse sábado lá em Rio Verde com o governador Ronaldo Caiado a hora que ele falava olha governador esse projeto é excelente Paraúna está sendo a primeira cidade mas talvez esse critério de sorteio seja melhor em cidades grandes nas cidades pequenas todo mundo conhece a vida de todo mundo aí se um cara tem 30 filhos e o outro tem 32 fica com raiva ai eu mereço mais do que esse se você acha que merece mais ou acha que o sorteio não é justo não participe não participe você não é obrigado a participar de sorteio de casa própria agora se você é pobre está nos critérios sociais da AGEAB que o doutor Lucas coordena muito bem junto com o governador passou pelo sorteio provou que realmente está entre os selecionados pelos critérios de pobreza você tem sim o direito mesmo se for meu assessor mesmo se for primo do Lissauer mesmo se for empregada do prefeito respeitem o cidadão goiano nunca mais nós podemos permitir aqui nessa casa a utilização do mandato para ser se é o direito e nem para pressionar ninguém de participar ou de ganhar uma casa como aconteceu lá na cidade de Parauna vocês cidadãos de Parauna sabem que tem um prefeito sério responsável pastor Jefferson e modelo modelo para Goiás e modelo para o Brasil Parauna dá gosto de ver e eu acho meu colega deputado Humberto Teófilo que todo homem todo homem tem o direito de uma segunda chance a tribuna está aberta para o senhor reconhecer o equívoco pedir desculpa ao povo de Parauna pedir desculpa ao vereador Luizinho Entregador um homem simples motorista de caminhão que faz um trabalho social brilhante lá na cidade de Parauna e foi brindado com o mandato de vereador por aquela cidade peça desculpa ao prefeito Paulinho ao vice-prefeito Macarrão a toda a Câmara Municipal na pessoa do vereador Fernando Padeiro nós aqui Humberto nós erramos muito pode ser que o senhor tenha errado ontem eu acho que errou mas há o sentimento nobre do pedido de desculpas e eu tenho certeza que o senhor vai reconhecer o seu erro e vai devolver a dignidade daquelas pessoas que foram atingidas por vossa excelência muito obrigado deputado Bruno Peixoto senhor presidente ao cumprimentá-lo estendo a todos os pares cumprimento também aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e a nossa assessoria que aqui se faz presente senhor presidente estou extremamente preocupado preocupado deputado Amauri deputado Humberto Teófilo fake news vossa excelência tenta denigrir um programa do governo um programa belo eu sei que vossa excelência já tem a sua casa própria vossa excelência tem um salário alto agora vossa excelência acredita acredita que todos tem a oportunidade que Deus lhe deu de dar acero de uma família estruturada com capacidade financeira com alto poder aquisitivo nem todos tiveram então gostaria muito de pedir a vossa excelência que essas pessoas que precisam das casas gostaria de pedir encarecidamente nós temos que nos unir para construirmos mais casas e não denigrir esse belíssimo programa Paulinho foi reeleito na cidade de Paraúna com 87% dos votos será que Paulinho não faz uma gestão de excelência presidente Lissauer deputado Cairo Salim 87% votaram em Paulinho na sua reeleição comprovando pastor Jefferson aquele homem do partido republicanos partido que vossa excelência preside a reeleição nosso governo tem o maior programa habitacional do país e a oposição tenta desconstruir neste caso deputado Humberto Teófilo as conquistas deputado Humberto Teófilo que eu tenho muito respeito mas nasceu em uma casa própria aquelas famílias deputado Maiclin que não tem o seu teto estão estão tendo a oportunidade com o governo Caiado e com parceria com os prefeitos de ter a sua moradia coronel Adairto o sorteio ele é feito na presença e fiscalizado pelo ministério público o sorteio não é feito às escondidas deputado Henrique Arantes o sorteio é para todos eu realmente fico preocupado fico muito preocupado com os rumos do nosso legislativo tentam atrapalhar a gestão do governador nós não podemos aceitar isso tentam acusar o prefeito de algo que não fez mas lá no fundo é para prejudicar o programa é para tentar desqualificar o programa o maior programa habitacional do país temos que ter essa consciência sei deputado Humberto Teófilo que vossa excelência não precisa dessa casa mas respeite quem precisa muito obrigado senhor presidente deputado maiklin carreira bom senhor presidente muito boa tarde nobres deputados nobres deputados deputadas servidores desta casa meus cumprimentos também aos a todos que nos assistem pela tv alego a imprensa presidente o debate acalorado aqui se fez muito necessário porque a gente percebe que alguns deputados da oposição quando tentam denegrir os programas do governo em especial agora esse belíssimo programa da GEAB não estão medindo as consequências dos seus atos não estão medindo que na ponta quem sai prejudicado é o pai de família é a mãe de família que está lá pagando aluguel tirando da boca do filho tirando da oportunidade daquele seu filho de estudar de cursar a faculdade porque tem que pagar o aluguel tem que pagar a sua moradia e coincidentemente os mesmos deputados que denigrem os programas da GEAB também votaram o contrário aqui no recesso parlamentar da subvenção que nós deputados da base aqui aprovamos de 350 milhões para a GEAB para construção de moradias para que o governo possa executar e que como o nosso líder do governo bem disse o maior programa habitacional da história do estado de Goiás o maior programa habitacional do nosso país então eu quero aqui deixar a minha opinião para que os deputados de oposição façam oposição ao governo não ao cidadão não ao pai de família deputado Bruno não aquela mãe que está pagando aluguel que tenham responsabilidade aqui nos seus pronunciamentos nos seus votos para não prejudicar aqueles que mais precisam no nosso estado de Goiás quero por fim presidente de fato comungar com as palavras da nobre deputada que admiro de oposição mas que votou favorável ao projeto da AGEAB aqui minha amiga deputada delegada Adriana da Corsa quanto ao Covid mas é preciso entender que a pandemia ela vai passando de forma cíclica nas regiões do nosso país se agravou primeiramente na região norte posteriormente na região sudeste depois do sul e agora está no centro-oeste por isso que nesse momento estamos passando por um período mais difícil aqui no nosso estado mas temos que entender que agora a sociedade goiana o brasileiro e o mundo todo terá que viver um novo normal então nós não podemos mais parar o nosso país hoje tive a oportunidade de visitar a cidade de Pontalina onde fui recebido pela professora Joana vice-prefeita e secretária de educação visitei o colégio estadual Santa Rita de Cássia uma escola que está seguindo de forma rigorosa o protocolo de biossegurança apresentado pela Secretaria de Estado de Educação impecável para que retomemos as aulas com forma com segurança e assim para que nós possamos manter as atividades presenciais voltar os alunos para as escolas com a segurança garantindo a saúde de todos temos que entender que a pandemia não vai acabar amanhã e que nós teremos aí mais alguns meses e talvez anos difíceis mas temos que adaptar a esses anos e a esses meses difíceis mudando a nossa forma de viver e a nossa forma de enxergar a nossa vida então presidente essas são as minhas palavras devolvo a palavra a vossa excelência e o meu muito obrigado deputado pastor Jefferson Rodrigues boa tarde presidente nobres pares nossa assessoria que nos acompanha assessoria de todos os outros deputados e todos aqueles que nos assistem pela TV ALEGO eu quero falar que antes de entrar no tema falar que eu conheço também o prefeito lá da cidade paraúna republicano e eu digo o seguinte eu digo que pela história dele na cidade é com 87% de reeleição porque uma coisa é eleição outra coisa é reeleição deputado meu amigo doutor Antônio ele tem um bom nome na cidade eu creio que ele de forma alguma iria querer queimar o seu nome a sua história com algo que viesse denegrir e denegrir também o governo do estado então eu acredito aí que o nosso amigo deputado Humberto Teópolis vai ter o seu momento de reflexão pensar analisar porque quem nunca falhou que atira a primeira pedra também né Coronel D'Ailton todos nós temos os nossos momentos falhamos e temos o nosso momento de reflexão e a grandeza da humildade de reconhecer que erramos e eu tenho um carinho muito grande também pelo deputado Humberto Teófilo mas o que eu vou falar aqui hoje é parabenizar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pela publicação da lei 14.164 que alterou a lei 9.394 lei de diretrizes e bases da educação nacional para incluir a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica além disso o conjunto normativo institui a semana escolar de combate à violência contra a mulher a ser realizada no mês de março em todas as instituições públicas e privadas de ensino à educação básica tendo como base a lei e quem dará base a essas ações é a lei que completou 15 anos a lei 11.340 lei Maria da Penha que irá impulsionar a reflexão crítica entre crianças adolescentes jovens profissionais da educação e a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento de diversas formas de violência à mulher não podemos querer vencer somente a violência contra a mulher a partir somente desta geração este que é um crime tão gritante que é o feminicídio e outros tipos deste tipo de violência temos que preparar sim as futuras gerações a partir de agora para que desde a educação básica o indivíduo já tem informações para que através de uma reflexão crítica a criança e ao adolescente venham saber detectar e combater qualquer tipo de violência contra a mulher por isso nós estaremos visitando a nossa amiga secretária de estado da educação Fátima Gavioli estaremos visitando prefeitos primeiras damas secretários municipais de educação dos municípios e também os sindicatos e estabelecimentos de ensino particular do estado de Goiás para que essa lei não venha ser somente e venha somente existir no papel mas que ela venha se materializar e mudar sim a história de milhares de famílias e de mulheres que terão suas vidas impactadas positivamente a partir dessa lei o combate a violência a mulher deve ser ensinado desde a infância precisamos educar nossas crianças para que no futuro tenhamos menos violência doméstica e os meus agradecimentos ao presidente Jair Messias Bolsonaro pela criação dessa lei e a nossa amiga a ministra Damares e a todos os homens e mulheres de bem que acreditam em dias melhores e na família que é a célula mater da sociedade muito obrigado e que Deus abençoe a todos e não esqueça quem ama cuida deputado major Araújo muito obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os pares senhor presidente eu não poderia deixar de vir a tribuna como defensor que sou do parlamento deputado Bruno eu eu acho que nós deputados nós temos que defender em primeiro lugar nós pares uns aos outros a defesa tem que ser do parlamento o direito de fiscalizar de pronunciar é livre a todos os brasileiros mas especialmente aos deputados eu venho aqui em defesa do deputado Humberto que eu conheço muito antes deputado Humberto que se candidatasse e conquistasse uma cadeira pela primeira vez que concorreu conquistou nós temos que respeitar alguém que chega aqui no parlamento dessa forma e conquistou porque mesmo como delegado já atuava no combate à corrupção à injustiça na cidade de Umas especialmente e pergunta a cada um mês quem é deputado Humberto Teófilo ou delegado Humberto Teófilo que eles vão saber dizer muito bem eu acho senhor presidente o deputado Cairo Salim eu não entendo porque tanta tanto rancor aí na defesa de um prefeito que eu até acho que seja honesto eu não duvido eu confio no nosso presidente e sei o prefeito Paulinho talvez seja honesto mas não é esse o mérito da questão acho que o fato dele ser honesto também não dá direito de desmerecer a fiscalização feita por um deputado desta casa de um programa que é do Estado em parceria com os municípios e nós temos direito de fazer se recebesse uma denúncia talvez faria da mesma forma acho que até que os excessos ocorreram se o prefeito Paulinho fosse inteligente deputado Humberto Teófilo ele diria que aos deputados olha não venham em minha defesa não não dividam o parlamento nós precisamos de uma assembleia forte como um político sério eu se fosse prefeito faria isso agora no mérito da questão é muito estranho que um assessor de um vereador pode ser coincidência mas o assessor de um assessora de um vereador entre no cadastro preencha todos os requisitos e receba uma uma casa das mãos do prefeito do qual o vereador é aliado pode até ocorrer coincidências mas a gente tem que pelo menos desconfiar delas é a mesma coisa de dizer que os cargos que o governador Caiado preencheu com seus parentes foi uma mera coincidência e que eles foram preenchidos porque quem ocupou o cargo ocupou apenas pela sua própria competência não ocupou especialmente porque é parente do governador e foram muitos parentes fosse eu o vereador do qual essa senhora é assessora deputado Alisson Lima eu teria falado para ela que se ela estivesse no programa que renunciasse ao seu cargo antes mesmo que fosse sorteada porque fatalmente ruídos iam surgir na cidade como surgiram desconfiando do processo e não foi o deputado que desconfiou por si só não foram denúncias que chegaram eu faria isso eu falava você inscreveu no processo então você está demitida minha esposa trabalhou numa empresa particular numa empresa privada deputado Humberto Teófilo e tinha aquelas promoções sorteio de um veículo sorteio o funcionário não pode participar porque se ele participar vão comentar que houve marmelada para graciar um funcionário e se fosse um dos sócios pior ainda eu sou daqueles que acredita naquela máxima para nós políticos não basta ser honesto tem que parecer ser honesto o senhor tem meu respeito deputado Humberto Teófilo parabéns pela fiscalização que faz no nosso estado de Goiás encerrado o pequeno expediente eu passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão senhor presidente projeto de lei 446 de 11 de agosto de 2021 institui o dia estadual de combate à prevenção da rancenia de autoria do deputado Antônio Gomide projeto de lei que 447 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública de utilidade pública entidade que especifica Cairo Salim projeto de lei 448 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de socorro ao animal atropelado nas rodovias estaduais delegado Eduardo Prado projeto número 449 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública o grupo escoteiro luz e trabalho de autoria do deputado da lei da deputada Leda Borges projeto de lei 450 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública a Indochim esportes de Leda Leda Borges de altura projeto de lei 451 de 11 de agosto de 2021 concede cidadania que especifica Leda Borges projeto de lei 452 de 11 de agosto de 2021 que cria um programa de capacitação de agentes comunitários de saúde para a realização de acolhimento a vítimas de violência doméstica do estado de Goiás de autoria deputada Leda Borges projeto de lei 453 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública o centro de missões nova vida Leda Borges projeto de lei 454 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir na cesta básica de alimentos do empregado público privado e correlatos o álcool em gel e da outras providências Carlos Cabral projeto de lei 455 de 11 de agosto de 2021 institui a política de reciclagem de entulhos de construção civil e demolição Carlos Cabral projeto de lei 456 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a instituição incentivo fiscal para empresas que contratarem espontaneamente o mesmo número de mulheres que de homens no estado de Goiás e da outra providência Alison Lima projeto de lei 457 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas para advogados em estacionamentos de órgãos e entidades públicas estaduais Maiclin Carreiro projeto de lei 458 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre promoção por tempo de serviço aos policiais militares e bombeiros do estado de Goiás da outra providência major Araújo projeto de lei 459 de 11 de agosto de 2021 concede de título de cidadania que especifica a autoria de Vivondes Cruvinel Alessal Hervieiro e outros projeto de lei 460 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a criação e oferta de curso de defesa pessoal tiro de defesa e noções de sobrevivência para mulheres vítimas de violência do estado de Goiás e da outra providência Paulo Trabalho projeto de lei 461 de 11 de dezembro de 2021 disciplina as informações ao consumidor na oferta de bens imóveis que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento Wagner Neto projeto de lei 462 de 11 de agosto de 2021 dispõe sobre a criação da semana de apoio e defesa dos direitos das vítimas da covid-19 e da outra providência autoria da deputada Adriana Costa projeto de lei 463 de 11 de agosto de 2021 institui a política estadual de apoio ao cooperativismo da agricultura familiar e da outra providência irmãs clubinel projeto de lei 464 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública entidade que especifica deputado lixau é vieira projeto de lei 465 de 11 de agosto de 2021 proíbe lombada físicas fora de zonas urbanas nas rodovias estaduais de goiás a milton filho projeto de lei 464 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública entidade que especifica a milton filho projeto de lei 467 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública entidade que especifica associação socorro animal causas normas de autoria de deputado fluxo calil projeto de lei 468 de 11 de agosto de 2021 declara de utilidade pública entidade que especifica Associação Comunitária Olinda Cândida de Souza Lucas Calil é o autor Somente essa matéria, Sr. Presidente, esses projetos Estão, né, porque são muitos projetos, estão em votação Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação Queiram ficar como estão Aprovados preliminamente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Passa a palavra o Sr. Primeiro Secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Processo 43.12 Jefferson Rodrigues Processo 43.14 Carlos Cabral Processo 43.82 Delegado Eduardo Prado Processo 43.83 Delegado Eduardo Prado Processo Processo 43.86 Deputada Leda Borges Processo 43.89 Deputada Leda Borges Processo 44.43 Deputada Leda Borges Processo 44.49 Deputado Henrique Arantes Processo 44.50 Deputada Leda Borges Processo 44.55 Deputada Leda Borges Processo 44.55 Virmontes Cruvinel Processo 45.49 Leda Borges Processo 45.48 Leda Borges Processo 46.98 Delegado Eduardo Prado Processo 47.02 Virmontes Cruvinel Processo 47.01 Eduardo Prado Processo 47.60 Delegado Eduardo Prado Processo 47.61 Virmontes Cruvinel Processo 47.63 Bruno Peixoto Processo 47.65 Tales Barreto Processo 48.26 Virmontes Cruvinel Processo 48.29 Chico Cangelli Processo 49.55 Adailton Coronel Adailton Processo 49.68 Coronel Adailton Processo 49.74 Carlos Cabral Processo 49.77 Virmontes Cruvinel Processo 49.98 Leda Borges Processo 35.82 Antônio Gomidi Processo 50.78 Rafael Gouveia Processo 47.76 Deputado Antônio Gomidi Processo 57.07 Antônio Gomidi Processo 51.84 Hamilton Filho Processo 46.67 Antônio Gomidi Somente esses projetos Seu presidente Pouquinho né presidente Pouquinho Preliminar Votação preliminar Não Você só Favorável Permitação Comissão Contar Manifesto Senhores deputados Que forem favoráveis Aos pareceres Da lei estadual 14.376 E 27 de dezembro De 2002 Que dispõe sobre o regimento De custas E Emolumentos Da justiça Do estado de Goiás E da outra Providência Acrescentado Pela lei Estadual 19.931 De 29 de dezembro De 2017 Está em discussão Para discutir Deputado Alisson Lindo Presidente Mais uma vez Boa tarde Para vossa excelência Para todos os deputados Presentes Como se trata De um projeto Um pouco complexo Após descer da tribuna Eu me aprofundo Mais na leitura dele Para poder exercer Aqui o meu O meu voto Né Não podemos Expressar aqui É Num rompante Um voto Em relação a um projeto Complexo como esse Deputados Eu vi com atenção A fala De todos os deputados Sobre a conduta Do nobre deputado Humberto Teófago Mas Uma Uma fala Que me chamou atenção Foi a fala Do nosso presidente A partir do momento Que ele saiu Da condição de presidente Foi a tribuna Ele se nivela A todos nós E volta a se tornar Um deputado E eu tenho dito Muito por Lissauer Da admiração E do respeito Que eu tenho por ele Na condição de presidente E pelo trabalho Institucional Que ele tem feito Agora A partir do momento Que ele vai naquela tribuna Ele defende um prefeito Do interior Presidente E fez uma Fez uma argumentação Muito sólida E eu falei Para a vossa excelência Pessoalmente E respeito A argumentação De vossa excelência Até os 45 segundos Quando vossa excelência Disse que o prefeito De Parauna Que a gente não conhece Dá aula De honestidade Para um colega nosso Aqui Eu particularmente Eu tenho muitos pontos De vistas Diferentes Do deputado Humberto Teófilo Muita coisa A gente pensa Diferente Nosso perfil É diferente Fui vereador De Goiânia Fiz fiscalização Em loco Como ele faz Dentro de hospital Canteiro de obra Posto de saúde Recebi nota repúdio Recebi nota repúdio Da prefeitura de Goiânia Por esse comportamento E eu exalto Esse perfil De quem tem coragem De ir lá Fiscalizar Tocar o dedo Na ferida Porque se vossa excelência Deputado Humberto Teófilo Tivesse pedido Via ofício Informações Em relação A entrega De casas populares Lá Eu tenho certeza Absoluta Que a prefeitura Não entregaria Para vossa excelência Esse procedimento Eu conheço É de praxe Demora meses Aqui mesmo Aqui mesmo Eu tenho Dezenas de pedidos De ofício Junto ao governo De Goiás De informações Sobre gastos Sobre investimentos E o governo não manda Então esperar Como um cavaleiro Como um lord Um gentleman Para que o prefeito De Paraúna Para que a secretaria Para que o governo Envie informações Demora às vezes Meio ano Um ano Se tiver uma dúvida Uma inquietação Uma suspeita Tem que fiscalizar mesmo Então Eu fui aí Pessoalmente Falar para vossa excelência Que Vossa excelência errou Na minha avaliação Ao nivelar O discurso Porque ao Acusar Um deputado De desonestidade E foi isso Que saiu da boca De vossa excelência Automaticamente Nivelou aí É Preterindo Um par Por um prefeito Interior Que a gente Nem conhece Tudo bem O senhor conhece É um parceiro Político De vossa excelência E o senhor Tem direito Até de fazer Uma defesa Agora no final Ao dizer Que o prefeito Para a UNA Dar uma aula De honestidade Para o nobre Nobre colega Humberto Teófilo Vossa excelência Cometeu um erro Também Tão grave Quanto O teu trabalho Institucional Deputado De Sauer Tem sido brilhante Brilhante Agora politicamente Vossa excelência Comete erros Como defender Muitas vezes De maneira incondicional Um governo Que é um fracasso Em várias áreas Acabei de citar aqui Na área econômica Por exemplo Então a gente tem Que tomar muito cuidado Ao muitas vezes Levantar informações Levantar suspensões Sobre a conduta De um par Em detrimento De um parceiro político Então Eu vim aqui Para poder fazer Uma defesa Do deputado Humberto Teófilo Não é uma defesa Incondicional Repito A gente diverge Muitas coisas Major Araújo Agora eu acho Que realmente Vossa excelência Está coberto de razão Temos que filtrar Muito bem As informações aqui E saber Que ao abrir a boca Para levantar Suspeitas sobre um colega É algo muito grave Então Até hoje Por exemplo Eu não tenho Eu não tenho É Nenhuma informação aqui Para ter suspeita De desonestidade Nem do deputado Humberto Teófilo E nem de vossa excelência Então vamos tomar Muito cuidado Porque Muitas vezes Acabamos Tomando Decisões equivocadas E atrapalhamos muito O trabalho político De um colega São essas minhas palavras Boa tarde a todos Cerrada a discussão Está em votação Para encaminhar a voto Deputado Humberto Teófilo Boa tarde novamente A todos Destacar que Meu voto Até favorável Em relação ao projeto Do Tribunal de Justiça Tendo em vista Uma emenda Do Carlos Cabral Gostaria até De parabenizá-lo Que deixou O juiz O livre-arbítrio Para ele estar parcelando As custas judiciais Mas enfim Então nesse sentido Meu voto favorável Eu quero destacar Primeiro Que o meu trabalho Realizado Em todos os locais Sempre foi com base Na lei Aliás Eu estudei Estudo E sempre nós vamos Seguir a legislação E o trabalho De fiscalização Ele incomoda Faz parte Quem gosta De um fiscal Às vezes Que vai fiscalizar Qualquer Situação Eu defendo Aqui as prerrogativas Dos parlamentares Nós temos aqui Que legislar Fiscalizar E sim Participar De todo o processo Democrático Jamais Iria invadir Banheiro Para ouvir Uma funcionária É muita loucura Jamais Tudo isso Foi filmado E o que Chama atenção É a preocupação Do prefeito De vereador Em relação Ao As casas populares Que já demonstra A fragilidade Do programa Major Aújo Alisson Lima O programa É frágil O sistema De sorteio Frágil Então Quero aqui Destacar Jamais Respondi Um procedimento Criminal Um procedimento Imputando Qualquer Tipo De crime Isso é sempre Bom Nós destacarmos Aqui E sempre digo Procuramos errar Menos errar Todo mundo Erra Agora Presidente E todos os Colegas Aqui Ninguém dá aula De honestidade Para ninguém Nem eu Para o presidente Nem o presidente Para mim Muito menos Um prefeito Aí da cidade Que sim Que sim Há indícios E para mim Houve sim Direcionamento Das casas populares Houve Então Nós temos Que tomar Cuidado Com que nós Subimos aqui Na tribuna E fazer Ataques Como o presidente Ao final fez Para defender Um prefeito Que ele Entende que é honesto E nós respeitamos Mas repito Aqui Ninguém dá aula De honestidade Para ninguém Isso nós temos Que destacar E o trabalho Meu como deputado Como parlamentar Vou continuar Fazendo Seja Gostando Ou não gostando Nós vamos continuar Aliás Eu fui eleito Para isso Flagrante neles Em votação Encerrada Senhores deputados Que o aprovarem Queiram ficar Como estão Peço assessoria Para Abertura Do painel Tem a palavra Deputado Bruno Peixoto Eu quero aqui Informar mais uma vez O presidente O presidente Quando deixa A cadeira E vai para a tribuna Ele exerce O seu papel De deputado Estadual Utilizando a tribuna E essa matéria Eu peço a todos Que votem sim Rejeitei Todas as emendas Senhor presidente Porque nós não podemos Interferir Nos poderes Deputados Deputados Vocês que estão Online Vamos aguardar Um minutinho Parece que caiu A internet Mas nós já estamos Tentando Regularizar Deputados Presidente Senhor presidente Senhor caroço Deputado Senhor caroço Tem a palavra Presidente Eu também estou Com dificuldade De votar Mas eu só queria Colocar uma Concordar Com o deputado Bruno Presidente Quando Deixa a cadeira De presidente E vai para a tribuna Ele é um deputado Comum É totalmente comum Agora eu quero Deixar a estrada Aqui também Às vezes A minha indignação Com algumas Colocações De alguns deputados Quando quer fazer Crítica ao governo Ele faz crítica Às vezes Pessoal Ao governador E faz críticas Às vezes Infundada Mas é um direito De ele Ele acha que Está certo Paciência Ele está exercendo O papel de oposição Mas Às vezes Eu acho Que é Um certo Excesso Nas colocações E chega A ultrapassar O respeito À liturgia Do cargo De governador Então Eu queria deixar Bem claro E acho Que o O presidente Está exercendo Repito O papel De deputado Então Eu estou Solidário Com o presidente E não só Nessa posição Em todas As suas Posições E inclusive Nas suas Pretensões Conta com Parceiro E com Solidário Pessoa Que Um deputado Que está Extremamente Solidário Pelo seu trabalho Sua competência Sua imparcialidade Muito obrigado Presidente Deputados Deixa eu ver Parece que Agora Deu certo Eu vi que a deputada Delegada Adriana Costa Deu sim Deputado Vota a deputada Delegada Adriana Costa Deu certo Deputado Deputado Tchão Caroço Pode votar Também Já votou Já deu certo Nós já temos Votos suficientes Senhor presidente Então regularizou Só um minutinho Deputado Só vou proclamar O resultado Vossa excelência Já fala Antes do resultado Sim Então tem a palavra Deputado O meu relatório Rejeita Todas as emendas Todas Deputado Humberto Teó Presidente O deputado Bruno Ele Ele não leu o projeto Tem um substitutivo Do deputado Carlos Cabral Posteriormente Eu apresentei As minhas emendas A minha emenda Foi rejeitada E está o substitutivo Do Carlos Cabral Agora Eu não estou entendendo O deputado Bruno O substitutivo Está lá Acolhido Você rejeitou As minhas emendas Eu que emendei Bruno agora Querer mudar O projeto No meio do caminho Querer alterar Não tem isso não Está lá O projeto Está lá em Mento Carlos Cabral Que foi acolhida Está lá o substitutivo Questão de ordem Presidente Deputado Bruno Teixoto Senhor Presidente O meu relatório Rejeitando todas as emendas Eu pedi A assessoria Parlamentar Que fizesse o meu relatório Rejeitando Todas as emendas Todas as emendas Senhor Presidente Agora estão aqui Querendo informar Que teve uma emenda Permanecente Não vou admitir isso Quero pedir a todos Que possam ler Vou aqui falar Vou aqui falar o meu relatório E peço que vote o meu relatório Senhor Presidente Não admito isso Deputados A informação que nós pegamos Aqui da nossa assessoria É que na comissão mista O deputado Bruno Peixoto Fez um voto separado Rejeitando As emendas Todas Depois veio para a plenária Vossa Excelência Emendou novamente Foi para a comissão De Constituição e Justiça E o deputado Bruno Peixoto Rejeitou novamente Portanto Pela informação Que eu tenho aqui São todas as matérias Todas as emendas Foram rejeitadas Pelo líder de governo Tem a palavra Presidente Então eu gostaria Que fizesse a leitura Então qual que foi Porque o que eu li Agora na mão do Sardinha Agora Foi o voto Foi o Cárcio Cabral Substitui Acabei de ler o projeto ali E estava o voto Cárcio Cabral Sardinha Estava olhando o projeto Lá não sei o que está acontecendo Lá estava olhando Agora eu gostaria de ver Qual que é o projeto Que nós estamos votando Porque o projeto Original do Tribunal de Justiça Está prejudicando Entendeu Está revogando um artigo A questão do parcelamento O Cárcio Cabral fez um voto Que foi Que o substitutivo As minhas emendas Todas foram rejeitadas Então eu só gostaria de saber Qual que é o artigo Que está prevalecendo Só isso Nós vamos olhar Eu já pedi Para separar o processo Para nós olharmos Deputado Bruno Peixoto Senhor presidente O deputado Carlos Cabral Apresentou uma emenda Parcelando este Em cinco vezes É a lei atual Dando a oportunidade Ao juiz Parcelamento Inclusive até em Vinte e quatro vezes Porém Rejeitei a alteração Apresentada pelo deputado Carlos Cabral Rejeitei a emenda Solicitei A assessoria parlamentar Que efetuasse O meu relatório O meu relatório Pela rejeição Da emenda Essa foi a minha solicitação Assinei o relatório Pela rejeição Da emenda Veio para o plenário O deputado Humberto Teófilo Apresentou a emenda De igual modo Rejeitamos a emenda Do deputado Humberto Teófilo Na CCJ É o projeto original Até entendo Senhor presidente Nós não podemos Interferir No judiciário Se houve Alguma alteração Quero aqui Informar Senhor presidente Que é inadmissível Inadmissível O meu voto Foi Rejeitando As emendas O processo O processo está chegando Aqui nós vamos Conferir Mas pela informação Que nós temos Está chegando Aqui Deputado No peixoto E senhor presidente Eu quero aqui Informar a todos Senhor presidente Senhor presidente Vossa excelência Senhor presidente Ao dirigir A tribuna Vossa excelência O faz Como Parlamentar Deputado Alisson Lima E não Enquanto Presidente Ele defendeu A sua base eleitoral E vejo isso Com extrema justiça E não Foi ali Para atacar Este ou aquele Enquanto presidente Do poder Foi essa a interpretação Que eu tive Pela ordem Presidente Presidente Esse projeto Do tribunal De justiça Deputado Mike Lin Carreira Exatamente Presidente Esse projeto Do tribunal De justiça Assim como O deputado Bruno Expôs Não é necessário Emenda O parcelamento Das custas Já está previsto No código Civil No código Então não é necessário Que se tenha Um texto Dando permissão Aquilo que a lei Já garante O que nós tínhamos Com a lei anterior Era uma limitação Em até cinco vezes Agora com a revogação Desse artigo Com esse projeto De autoria Do tribunal De justiça Ficará a critério Dos juízes Ou parcelamento Conforme prevê A lei Questão de ordem Presidente Citado Citado Pelo nobre Deputado Alisson Lima Tem a palavra Obrigado Presidente Eu fui citado Pelo nobre Deputado Bruno Peixoto Deputado Bruno Vossa Excelência Não precisa Querer me jogar Contra o presidente Não Porque eu tenho Hombridade suficiente Para poder falar Com ele Inclusive o que eu penso Eu fui antes Eu fui antes Conversar com o Lissau E falei que Uma coisa É o lado institucional E isso eu faço Defesas Do trabalho institucional Que o presidente Tem feito nessa casa O protagonismo Da Assembleia O crescimento A mudança Para o novo prédio Tenho reiterado Às vezes Dito isso Deputado Bruno Peixoto Inclusive em veículos De comunicação Do brilhante trabalho E o grande perfil Político que o Lissauer Tem E eu não preciso Fazer nessa defesa Ele sabe Da admiração Que eu tenho Pelo trabalho dele Agora Ao subir na tribuna Para fazer O uso da tribuna Parlamentar E levantar suspeitas Sobre um colega De honestidade Ou não Aí Foi a minha crítica Aí onde eu vi Que o deputado Lissauer errou Esse foi o meu ponto de vista Deputado Bruno E por gentileza Não precisa Querer jogar eu Contra o presidente Que eu anteriormente Fui a ele Para poder comunicar Meu ponto de vista A palavra deputado Henrique Arantes Ô gente O que vocês ficam brigando Eu não entendo isso não Para com isso Aprovou a matéria 26 votos Encerra a votação Vamos embora Já aprovou A matéria vencida Não tem o que discutir Mais sobre a matéria A matéria está aqui Tem os votos Os votos do deputado Bruno Peixoto Separado Rejeitando todas as emendas E eu vou proclamar o resultado 26 votos favoráveis Está aprovada Em segunda discussão A votação A secretaria A prestação de autógrafo Seu voto contra Então nós temos 25 votos favoráveis Um voto contrário Do deputado Humberto Teófilo Deputado Major Araújo também Dois votos contrários Deputado Major Araújo E voto contrário também Do deputado Alisson Lima Três votos contrários 23 votos favoráveis Está aprovada Em segunda discussão A votação A secretaria A prestação de autógrafo Senhor presidente Processo em fase De segunda discussão A votação 6536 Deputado Humberto Aydar Institui o dia estadual De defesa Das prerrogativas Dos advogados E das outras providências Está em discussão Deputado Humberto Aydar Presidente Todos os colegas Eu estou vindo aqui Em razão da preocupação Do projeto anterior Vocês viram até uns dois Pronunciamentos Meu aqui na tribuna Relacionado às custas Do judiciário Dizendo que seria Contrário ao projeto Original Deputado Carlos Cabral Apresentou Um substitutivo Na comissão mista Ele foi o relatório Apresentei Minhas emendas Posteriormente Que foram rejeitadas Tanto no plenário Quanto na mista E o substitutivo O projeto Viu aqui Com outro voto Do deputado Bruno Peixoto Rejeitando as emendas Está errado Eu até votei Estava votando favorável Aqui Que deixava Deixe o juiz Afixar quantas parcelas Que ele entender É necessário E agora Vem falar do projeto Que está passando O projeto original Está errado Está errado O Sardinha Estava aqui Eu falei para ele Estava concordando De repente O projeto foi para lá E sumiu De repente Voltou O que é isso? Então Eu registrei Aqui meu voto Contrário Nós vamos pegar Aqui as cópias De todo o procedimento Que foi inserido Porque O que ocorreu aqui Questão de minutos Eu estou alertando Aqui a mesa Para que possa até Anular essa votação A votação está nula Houve uma mudança De voto Que o Bruno Bruno Falou que rejeitou Então ele assinou E não leu o outro voto Aí depois ele Calma aí Rejeitei todas Então ele não viu O voto que ele assinou Que o relator original Foi o deputado Cárcio Cabral Que se tiver Nos acompanhando Tá Se puder pronunciar E ajudar No voto Que ele Fez e juntou Nos autos Situação grave Grave Houve a troca E do relatório Não sei por qual motivo Para manter o projeto Original do Tribunal de Justiça Major Auxa Projeto original Que foi E repito Estava o substitutivo Do Cárcio Cabral Que estava por isso Que eu votei favorável Inicialmente É um absurdo E isso As custas Já está nesse valor Então fica registrado Quero que conste Na ata Vou fazer aqui um pedido Já por escrito Peço minha assessoria Faço um pedido aí Por escrito Direcionado à mesa Para anular a votação Para anular a votação Porque nós vamos aí Estar buscando Tá Essa anulação Tanto de forma administrativa Quanto judicial Nós não podemos aceitar O projeto foi mudado de voto Segundos aqui E eu Acompanhei Eu estou falando isso Que eu acompanhei O projeto Do início ao fim Eu acompanhei Eu tenho certeza disso Tá Obrigado Presidente Discussão está encerrada E em votação Votação encerrada Peço para abrir o painel Para os colegas votarem Uma questão de ordem Para o deputado Gomid Presidente Enquanto nós estamos votando aí Eu também quero Fiz questão de Poder ver com assessoria O encaminhamento Dessa votação anterior E O entendimento Da nossa assessoria Também É que O relatório Do deputado Carlos Cabral Foi aprovado Na comissão mista Está na página 28 Do processo E não foi derrubado Então é importante Que a gente realmente Possa ter Maior tranquilidade Daquilo que está nos autos Para que a gente não Aconteça isso novamente Mas eu também Estou recebendo aqui Informação de alguém Que também Certamente Dependentemente desse debate Está acompanhando Esse processo E nós temos Esse entendimento também Ok Então eu gostaria De sugerir o seguinte Vamos Esperar Encerrar essa votação Para deliberar Faltam 11 votos Não mais Não mais Outro texto Então o problema É melhor Traz Faltam 6, 4, 5 votos De 6 para 4 para 5 Quem quiser Foi em suspeição Tem 21 votos Todos eles favoráveis Encerramos a votação Aprovado o projeto Senhor presidente Processo Em fase de segunda Discussão E votação 17, 07 E 76, 13 Deputado Henrique Arantes E Gustavo Seba Regulamenta Os denominados E o esporte Senhores Eu Como a votação Já aconteceu E Eu não tenho aqui O domínio do tema De uma forma Como passaram Para os senhores Eu Eu confesso Que eu não tenho Autoridade Para cancelar a votação Nem para pedir A revogação dela Então Queria pedir Os senhores Para buscar O presidente Lissauer Questionar ele Para poder fazer O cancelamento Da votação Eu Não tenho aqui Atribuição De cancelar Então Eu encaminho aqui O outro processo Que está Em fase de discussão Encerrado Em votação Também Encerrado Os favoráveis Votem sim Ou não No painel Eletrônico Um processo Um projeto Que regulamenta Os esportes Eletrônicos E Gustavo Seba Eu apresentei Depois Gustavo Seba Apresentou Foi apensado Os dois viraram Um projeto Questão de ordem Deputado Humberto Teófilo Presidente Eu estou Preocupado Com a matéria Anterior Até mesmo Com a imagem Da casa Eu estou Aqui Estou aqui Com andamento De todo o projeto Nós votamos Um projeto Com voto Que foi Inserido E que vai Dar problema Eu estou Resguardando Até exercendo Poder Como presidente Uma autotutela De anular A votação Vai ficar Muito ruim Para a gente Está aqui No sistema Está claro No sistema Que o relatório Favorava a matéria Foi do Carlos Cabral O substitutivo De repente Tem um voto Do Bruno Uma assinatura Eletrônica Está no meio Do processo Então eu Só estou Alertando Para que nós Não possamos Ficar amanhã Ficar ruim Para a gente Anular a votação Presidente E discutir Com calma Isso Vai ficar ruim Nós aprovamos a matéria Deputado Como tem essa dúvida Eu queria sugerir o seguinte Então O processo Quando é aprovado Ele vai para a secretaria Para instair o autógrafo Eu gostaria de pedir A assessoria da assembleia Para manter Ele suspenso Antes da extração Do autógrafo Para que o presidente Decida quando retornar A casa Na segunda-feira Segunda para terça-feira Então até lá Segura o projeto Que aí o presidente Toma a decisão E se for o caso Refaz a votação Aqui no plenário Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Na ordem Bruno havia pedido antes Na sequência Álvaro Senhor presidente O relatório De minha autoria Solicitei A nossa assessoria Que fizesse O relatório Rejeitando Todas as emendas O que é de praxe Liguei Para a nossa assessora Nel Extremamente competente Solicitei A ela Que fizesse O meu relatório Rejeitando Repito Todas as emendas Sem exceção Fiquei Abismado Ao deputado Humberto Teófilo Dizer que a emenda Do deputado Carlos Cabral Foi acolhida No meu relatório Fiquei extremamente Abismado Tanto que Na hora Deputado Eu vim cá e alertei Que não aceito Porque eu não acolhi Nenhuma emenda Se o fizeram Fizeram da maneira Sem minha anuência Porque eu solicitei Que fizesse A rejeição E assim O fiz Então Senhor Presidente Senhor Presidente Solicito Que o meu voto Rejeitando Todas as emendas Que é o que deve ser Apreciado Repito Rejeitando Todas as emendas Eu não acolhi Emenda Seja do Humberto Teófilo Seja do Carlos Cabral Em meu voto Entendo deputado Mas Eu não posso Atravessar o processo Que aconteceu Por isso Eu peço a suspensão Da autógrafo Eu peço a suspensão Da autógrafo Para que o presidente Retorne na terça-feira Na sessão E na sessão Ele delibere Ele decida Se vai ser Vai ter autógrafo De lei Para encaminhar Para o governador Ou se refaz a votação Na ordem Major O Álvaro havia pedido Primeiro A questão de ordem Álvaro Guimarães Eu não vou entrar Na discussão Eu só acho Que a votação Como ela aconteceu Não tem jeito De mudar O regimento interno Votou Matéria vencida Não tem o que discutir O que aconteceu Dentro do projeto Se ele veio para cá Votado De uma maneira Ou de outra Das comissões Vamos discutir isso Mas essa votação Aqui Ela não tem mais discussão Deputado Major Araújo Muito obrigado Senhor presidente Primeiro Elogiar a postura Do senhor À frente Que é Essa mesmo Eu acho Que é a deliberação Correta Obrigado Até porque Quem Dirigiu a votação Foi o presidente Lissaui Mas Senhor presidente No mérito Da questão Eu com todo respeito Nós precisamos fazer Aqui um treinamento De líder Deputado Bruno Peixoto Pisou no tomate Deputado Bruno O senhor O senhor Me desculpe O senhor O senhor Ao querer rejeitar E o senhor Está treinado Já para isso Já aprendeu Com os outros Rejeitar as emendas O senhor Esqueceu também De rejeitar O relatório Do deputado Carlos Cabral Que infelizmente Aqui está presente Mas não se pronuncia De forma remota O senhor O senhor Deveria então Rejeitar o relatório Do deputado Carlos Cabral Porque foi lá Que a emenda Foi feita Foi um substitutivo No relatório Se o senhor Não rejeita o relatório Não tem como Rejeitar a emenda E aprovar o relatório O senhor Me desculpe O senhor O senhor Cometeu um lapso grave E depois Ao tentar ir Na Junto à mesa A uma situação O senhor Aqui está Comprometendo A lisura Do processo Aqui na casa Viu deputado Bruno Então o senhor Tem que fazer Um treinamento Uma reciclagem O senhor tem que fazer Para melhorar Se aperfeiçoar Como líder Porque o senhor Cometeu um lapso grave Que coloca em xeque Aqui A lisura Das votações Aqui na casa O processo ali Está todo ali O deputado Humberto Teófilo Mostrou Nós temos Taquigrafia O senhor Falou certo O senhor rejeitou As emendas Mas aprovou O relatório Do deputado Carlos Cabral Cujo relatório Não tinha lá Um substitutivo E o senhor Esqueceu de rejeitar É só isso Mas eu acho Que nós precisamos Claro Vamos sugerir Ao deputado Lissauer Assim que retornar Que reveja Essa votação Obrigado deputado Só para lembrar Quando alguém A questão de ordem São dois minutos Não é dois Dois minutos Estava de Tempo de discussão De matéria ali Falta Nós temos Vinte votos Falta um Para ser aprovado Ou rejeitado Enquanto isso Alguém mais O deputado Bruno Peixoto Queria manifestar Então a questão de ordem Deputado Bruno Peixoto Senhor presidente Senhor presidente O major Araújo Fez uma ponderação Que ela não procede Com o regimento interno Senhor presidente Rejeitei as emendas Mantendo o projeto Original Esse foi o nosso voto Esse foi o nosso relatório Rejeitando as emendas Mantendo o projeto Original É assim Foi este O relatório original O substitutivo Quando eu coloco Rejeitando as emendas Porque é de praxe Repito E também mantendo O projeto original Esse foi o meu relatório Esse foi o meu voto Só para proclamar o resultado Vinte e um votos Sim Nenhum Não Aprovado Em definitiva Encaminhar a secretaria Para autógrafo Diferente do outro O outro eu peço Para estar aprovado Mantenha em plenário Sardinha Para que o presidente Delibere na terça-feira Antes de encerrar A sessão Deputado Alisson Lima Pela ordem Deputados Eu fiquei preocupado Realmente com A postura do líder Aliás está virando Realmente Algo muito recorrente O líder vem aqui E para poder Justificar Erros dele Ou do governo Falar bobagem Teatralizar Merecer até um Oscar Há muito tempo Já o Bruno merece um Oscar Porque ele está vindo aqui Ele está encenando Está gritando Está berrando Está tentando ganhar no grito Uma coisa que não tem justificativa No relatório dele No voto dele Ele rejeitou as emendas Mas não o relatório Do deputado Carlos Cabral E outra coisa O projeto de lei está aí Consta o passo a passo Todas as etapas Essa manobra De querer retirar a folha Supostamente Eu não tenho como provar Mas fazer tudo Está sendo feito Para poder tentar Consertar um erro Que veio ou do governo Ou do líder Aí realmente não dá Então realmente Eu sugiro a vossa excelência Na condição Que o presidente interino De retirar realmente A efetividade Desse projeto de lei hoje Ou seja Realmente Voltar ele para a pauta Na semana que vem Para a gente não ter Nenhum tipo de problema E pedir para o líder Parar com esse teatro Que para o nosso lado não cola Deputado A decisão já foi tomada Eu na condição de interino Não tenho Aqui A autonomia de Claro que temporariamente sim Mas Como a votação Dito pelo major Foi conduzida pelo deputado Lissauer E não por mim Eu não participei Do rito dela Então eu gostaria De deixar ele Extraído Do autógrafo Mantenha na mesa Do plenário Para que na terça-feira O presidente Delibere e decida Se encaminhar autógrafo Ou se refaz a votação Então isso foi Matéria vencida O deputado Hélio Também pediu Questão de ordem Só um segundo Só para dizer Para a vossa excelência Que a pauta esgotou Era somente Perfeitamente Então deputado Hélio Pela ordem Senhor presidente Eu quero parabenizar O senhor Pela conduta Eu entendo Que só O presidente Que comandou Aquela votação No caso O presidente da casa De salvinheira Poderá fazer Outra análise Mas eu entendo Que ele já Se posicionou Mas eu acho Que essa precaução É justa E deve ser feita E eu parabenizo O senhor Agora Eu acho que a gente Tem que aprender Naquilo que são Possam ser erros Pode ser falhas O que nós temos Que fazer Nós temos que trabalhar Com transparência Eu entendo Que toda matéria Que for Para entrar em votação Principalmente no plenário Principalmente matérias Que não possam Mais ser alteradas Elas estejam Publicadas No nosso Painel De orientação De matérias Publicadas Porque aí Com certeza Não teremos Que ter Essas discussões Que estão tendo Nesse momento Então Eu acho que tem que Tirar proveito Daquilo que possa Até acontecer De dúvidas E a melhor maneira De saná-la É dar transparência Em tudo aquilo Que estão votando E a melhor maneira De dar transparência É a publicação Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado deputado Como o debate Está acontecendo Eu vou convocar Aqui O momento Para discussões Parlamentares Algum parlamentar Dese se inscrever Como ninguém Se inscreveu Então Acabo O grande expediente Pela ordem Bruno Peixoto Sr. Presidente O deputado Humberto Aver Havia solicitado Comissão Mista Gostaria Que Vossa Excelência Colocasse em apreciação Por gentileza Mas já encerrou A ordem do dia Deputado Ele não convocou Também não Encerrou Não tem né Ok Então não tendo Mais ninguém inscrito A gente encerra A sessão Do dia de hoje E convoca Uma para horário regimental Na próxima terça-feira Comissão Mista S broccoli